Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um webinar. Eu estava com saudade de vocês que estão nos acompanhando. Então, nós estamos começando mais uma série de cinco aulas que nós vamos fazer em parceria com a TICMIL. Já agradecer a TICMIL por me convidar para fazer essas aulas. E hoje nós vamos falar sobre... Esse slide aqui não mudou, desculpa. Esse slide da capa aqui eu tinha aproveitado quando passou batido aqui. Vamos lá. Nós vamos falar sobre a macroeconomia. Aqui embaixo está certa, só ali em cima que não tinha alterado. Que são a parte de fundamentos, que a gente fala uma análise fundamentalista e entender todos os fundamentos econômicos e como que isso pode impactar no trade. Não só de forex, mas qualquer outro mercado que você esteja disposto e interessado em negociar. Bom, como a gente sempre começa, é importante a gente fazer esse aviso legal, que inclusive é uma obrigação nossa. E eu vou falar rapidinho aqui, tá? O conteúdo desse material é educativo e oferecido por terceiros, ou seja, por mim e não pela TICMIL. E tem um conteúdo puramente educativo. Não é qualquer incentivo ao investimento, tá? Qualquer pessoa que realize essa atividade de investimento ou de trade faz com sua própria decisão, assumindo todos os riscos. Assim sendo, os autores e a TICMIL não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer decisões de investimento tomadas pelos participantes e membros, rejeitando assim qualquer tipo de responsabilidade dentro dos limites da lei, por qualquer dano direto ou indireto conectado a esse serviço. As opiniões expressas pelos locutores não refletem necessariamente as opiniões da TICMIL. Então, como eu já falei diversas vezes, isso é só um conteúdo educativo, não é responsabilidade da TICMIL. A aula é toda elaborada por mim, Bruno, você já vai ver daqui a pouquinho quem que é. Aviso de risco. CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado nível de risco, podendo perder todo o seu dinheiro rapidamente devido à sua alavancagem. 81% das contas de investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs na TICMIL UK Limited. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs e se pode correr risco de perder o seu dinheiro. Esse é outro aviso importantíssimo e eu acho muito legal a gente trazer também. É uma exigência legal. Há alguns meses, a parte de regulamentação da Inglaterra, obriga que tenha isso nas apresentações e mostra aqui também como que a TICMIL está dentro das leis, é regulamentada na Inglaterra e está tudo certinho. Bom, então aqui, só relembrando, nós vamos ter uma série de webinars. Serão cinco. E hoje nós estamos no primeiro, coloquei uma estrelinha, tipo aquele você está aqui, quando você vê no mapa, no shopping, alguma coisa assim. Nós vamos falar sobre você entender de macroeconomia e como esses fundamentos impactam o fórex. E depois nós vamos falar sobre consistência no trading e o desafio de ter consistência e como alcançar. Vamos falar de padrões gráficos avançados, como criar um bom plano de trading e mostrar uma estratégia de trading. Nas próximas aulas, se já está inscrito, você está inscrito nessa, você vai receber notificação para as próximas e sugiro você nos acompanhar, que nós estamos fazendo com muito carinho, vai ser bem legal. Bom, hoje, a agenda da apresentação de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho, uma introdução e os objetivos da aula. E os assuntos vão ser os princípios básicos da economia, como funciona o sistema financeiro, e falar um pouquinho de ciclos econômicos, que é bem bacana esse assunto. Nós vamos falar das funções dos bancos centrais e quais ferramentas que eles têm à sua disposição para conduzir as políticas macroeconômicas. Falar um pouquinho dos chamados asset classes, ou classes de ativos. Nós vamos falar sobre o bondes, que são os títulos públicos e as curvas de juros. Essa semana que passou, teve muita gente falando sobre curva de juros, que a curva inverteu e tal. Nós vamos explicar direitinho o que é essa curva de juros. Então, você vai sair dessa aula entendendo totalmente a questão da curva de juros e por que é preocupante ela inverter, por que não é. Falar um pouquinho de ações e todas as correlações desses ativos. Também nós vamos falar de commodities, que envolvem ouro, petróleo, falar de moeda, falar da maioria das classes de ativos. Bom, quem sou eu? Eu sou um trader com mais de 5 anos de experiência no mercado de Forex. Mais de 10 anos de experiência como educador. Fundei o website Forex Social, que você tem várias ferramentas para trade. E também temos um canal de YouTube sobre o Forex, que é provavelmente o segundo, está entre os três maiores canais de Forex na língua portuguesa. Nós temos um grande canal, muitos assinantes. Se você ainda não conhece, nos convida a ir lá conhecer o nosso trabalho. Bom, então a introdução aqui sobre a aula de hoje. A ideia é que após esse webinar, você tenha uma visão geral sobre economia e mercados financeiros, entenda a relação entre os principais ativos financeiros, que são aquelas classes de ativos que eu falei, ver como tudo isso impacta nas moedas, e principalmente a ideia é que você seja capaz de ler notícias sobre economia e entender melhor os artigos e análises. Então, se você entrar em um portal financeiro, entender os termos que estão ali, falando sobre o Banco Central está com uma política expansiva, que está contraindo, que tem um presidente de Banco Central que é Hawking, que é Dolce, entender isso tudo e ter um panorama geral de macroeconomia para poder entender o que está acontecendo no mundo. Esse é o principal objetivo, no final das contas. Bom, então vamos lá, começar a falar de macroeconomia. Ela é uma parte da economia que estuda performance, comportamento e estrutura da economia como um todo, ao invés de mercados individuais. A gente já falou lá da microeconomia, que a gente vê lá, a curva de oferta e demanda para manteiga, para um carro, esse tipo de coisa, o micro, o pequeno. O macroeconomia, como o nome diz, estuda essas questões macro, maiores, que incluem economias nacionais, regionais ou globais. E ela estuda, de um modo geral, o comportamento agregado de uma economia, a soma dos agentes que estão atuando em uma economia. Ou seja, ela estuda as principais tendências a partir desses processos microeconômicos que vão se agregando e você tem essas macro tendências que você pode observar na macroeconomia. E no que concerne principalmente a produção, a geração de renda e ao uso de recursos. Eu nem vou detalhar muito aqui, porque eu acho que já está ficando claro. Então, a macroeconomia estuda os processos globais, a interação entre as pessoas, países, economias, de blocos econômicos, enfim. E essa parte de produção e geração de renda e o uso de recursos. Recurso financeiro, recursos de energia, para poder produzir. Então, quando a gente fala de produtividade, de produto interno bruto de um país, que é o PIB, isso tudo nos remete à economia. E, de um modo geral, quando a gente ouve falar de economia, a gente está falando de macroeconomia. O mais comum. E também está falando, quando você está falando de economia e macroeconomia, a gente está falando de comportamento de preços. Aumento de preço, diminuição de preço, inflação, deflação. E também comércio exterior, a relação de troca entre os diferentes países. Então, explicado o que é macroeconomia, a gente já está todo mundo na mesma página. Vamos falar alguns princípios que norteiam a macroeconomia. Bom, o primeiro princípio, alguma coisa que está acomodada, digamos assim, nem se pensa muito quando fala em economia, mas vale a pena a gente relembrar, é que existe um tal do pacto social que dá poder aos governos. O que seria esse pacto social? Se a gente relembrar lá, que a gente vê nas aulas de história, pensar tribos, esse tipo de coisa, o que acontece? As pessoas podem, uma roubar a outra, matar, invadir. e para a gente se proteger uns aos outros e para ter uma convivência, digamos assim, que não seja a barbárie, como alguns gostam de dizer, cria-se o tal do pacto social. E a partir daí, você dá ao governo o direito de criar leis que você vai ter que seguir, em contrapartida de você ter segurança, de certa forma. E por que eu estou falando isso tudo? Porque uma das coisas que a gente dá para o governo, esse poder, é o poder de criar uma moeda e de gerir a economia. Então, o pressuposto é que existe esse pacto social e que no pacto social, a gente está dando poder para o governo, que é chamado até do Leviatã. e a partir daí, ele pode gerenciar a economia, criar moedas, e tem as moedas nacionais, inclusive, na grande maioria dos lugares, é a única moeda que pode existir. O Bitcoin vem até meio que questionar isso que imperou desde o Império Romano, digamos assim, até antes, vem uma forma de controlar as populações através de controlar quem emite as moedas. Mas então, esse é um pressuposto que tem esse pacto social e que os governos têm poder para tomar essas decisões. Outro pressuposto é que há troca e pessoas consomem bem e serviços. Já existia economia quando era só a parte de escambo, eu estou aqui, produzo ovelhas, não vou usar todas as ovelhas, vou trocar minhas ovelhas por você que produz morango e sobra seus morangos, se me dá morango, já tinha esse tipo de troca. E depois vem as moedas para facilitar isso tudo, inicialmente com ouro, que estavam associados a commodities, e depois existe a criação das moedas pelo Estado, que isso é criado, é meio que criado mesmo, não está associado a ouro nem a nada. Mas o pressuposto aqui é que há troca e consumo de bens e serviços. Pessoas produzem, tem excedente, toda aquela história que a gente já está acostumado, porque a gente tem uma noção bem básica de economia. Bom, outro conceito que muita gente não para para pensar é que empresas são máquinas de multiplicar valor. E esse é um pressuposto da economia. O que significa empresa é uma máquina de multiplicar valor? Que uma empresa, ela, é como se fosse uma linha de produção que você entra uma caixa preta, que entra dinheiro de um lado, entra mil reais de um lado e sai três mil do outro. então, o capitalista, digamos assim, investe para poder vender aquilo com algum valor agregado e aumenta. E com isso, as empresas, como uma empresa sabe que ela pode multiplicar valor, ela começa a poder pegar dinheiro emprestado, então eu pego dinheiro emprestado a um juro de só suposição aqui de 10% ao ano, mas eu multiplico esse capital por três vezes ao ano, então vale a pena eu pegar dinheiro emprestado, multiplicar esse dinheiro, pago o juro para o banco ou para quem me emprestou esse dinheiro e fico com esse valor, posso depois distribuir esse valor para os sócios, por exemplo, através de dividendos, no caso de uma empresa listada em bolsa, uma sociedade anônima. Bom, outro pressuposto é que países são como empresas gigantes no final das contas e também se financiam como os bancos e pegam dinheiro emprestado. Os países por isso que os países têm dívida, pegam dinheiro emprestado, mas ele também é uma empresa gigante na medida em que ele gera retorno através de impostos, ele faz investimentos, então os países também têm dívida, pegam dinheiro emprestado para poder pagar no futuro, espera-se que pague no futuro e que tenha capacidade para pagar e a gente vai discutir um pouquinho isso mais para frente. E acaba que no final das contas então o sistema capitalista todo funciona como um grande sistema de empréstimo de capital. Quem tem o capital empresta e espera ser remunerado por esse empréstimo, seja um banco, seja uma pessoa, você quando está deixando o seu dinheiro num banco ou pegando um CDB, qualquer coisa que seja, você está sempre no final das contas alguém emprestando dinheiro para alguém, então você está emprestando dinheiro para o banco esperando que o banco te pague um juros ali até que na poupança você espera um juros porque você está emprestando o seu dinheiro para alguém. E no final das contas tem uma coisa mais complexa aqui porque os bancos eles podem multiplicar o dinheiro, nós não vamos aprofundar tanto nisso, mas também tem essa questão que o banco ele tem mil lá, ele pode emprestar dez mil. Então o capitalismo meio que funciona dessa forma, mas o que é importante a gente entender é que tem sempre gente com dinheiro sobrando, entre aspas, que não vai usar, empresta para o outro e espera um retorno. E nesse retorno esperado tem sempre uma relação de risco-recompensa. Se eu vou emprestar para uma empresa que eu acho que tem chance de não me pagar, eu vou querer um juros mais alto. Se eu sou um banco que vou fazer empréstimo consignado para um aposentado que vai descontar direto na folha de pagamento da aposentadoria dele que praticamente não tem como ele não me pagar, eu posso cobrar um juro menor, eu posso ter uma recompensa menor por esse empréstimo porque o risco é menor. Você provavelmente está acompanhando aqui como trader, você já parou para pensar isso e também no mercado financeiro e na economia como um todo, a gente tem sempre essa relação de risco-recompensa acontecendo e a gente vai ver um pouquinho mais como isso influencia em todos os ativos e todo o funcionamento da economia. Bom, então agora nós vamos falar dos bancos centrais e quais são os objetivos deles depois que eles recebem esse poder das pessoas para poder fazer a economia funcionar. Bom, o primeiro objetivo de praticamente todo o banco central, vale comentar que isso não é um consenso, vou voltar no slide anterior, alguns bancos centrais eles chamam de mandatos, de objetivos no inglês em mandates que seria os objetivos deles, alguns são mais amplos ou dos mais estritos, mas uma coisa que praticamente todos os bancos centrais têm como função é a estabilidade de preço e controle inflacionário. então é indispensável para qualquer banco central manter o poder de compra das pessoas e você saber que com 10 reais que você hoje compra uma maçã, você é maçã da Meicara, com 10 reais você compra um sanduíche, daqui a três meses você vai poder comprar um sanduíche também. e isso é indispensável para a economia funcionar, imagina uma empresa que está fazendo um planejamento, igual eu falei, uma empresa que pegou dinheiro emprestado e está fazendo um planejamento de quando que vai receber no futuro, se você tem uma inflação alta, a economia fica toda bagunçada, não dá para ter planejamento de futuro, porque você vai perder no poder de compra e o dinheiro vai perder no poder, então a primeira função de um banco central é a estabilidade de preços e controle inflacionário. Outra função muito importante dos bancos centrais e em alguns lugares já não aparece como função do banco central é manter ou tentar o pleno emprego, conseguir através das ferramentas que o banco central pode lançar a mão, que nós vamos falar que a maior quantidade de pessoas tem trabalho e isso faz a economia girar de certa forma, mantém o que a gente fala do ciclo virtuoso, mais gente trabalhando, mais gente para gastar e mais gente gastando dinheiro, vai dando dinheiro para a empresa e as empresas podem crescer e assim sucessivamente. Então, essa é outra função dos bancos centrais de um modo geral a grande maioria dos bancos centrais tem esses dois objetivos e em alguns poucos casos também aparece como objetivo do banco central o crescimento que é chamado do output, que é a saída da economia e o crescimento da renda, que geralmente é medido pelo PIB. Então, em alguns casos aparece como função do banco central também aumentar o PIB de um país. Se você for olhar, por exemplo, o banco central suíço, fala só da estabilidade de preço. Se você for olhar um banco central americano, fala da estabilidade de preço e do emprego. Se você for olhar o banco central da China, por exemplo, fala da estabilidade de preço, fala do emprego e fala do crescimento da economia. Mas mesmo que isso não esteja dentro das funções formais de um banco central, é claro que ele se preocupa com isso e o governo de um modo geral também tem essa preocupação. E o governo pode lançar mão de políticas macroeconômicas para alcançar esses objetivos. Algumas dessas políticas vão ser através do banco central e outras não. E nós vamos ver um pouquinho dessas políticas e quais são feitas via banco central. centrais. Então, aqui é o que eu já falei, para atingir os objetivos macroeconômicos. E as principais políticas são as seguintes. Começando, a política monetária, uma coisa que importa bastante para a gente aqui que negocia moedas e fórex. De um modo geral, os bancos centrais, eles controlam a oferta de dinheiro de diversas formas. E, antes de passar para o próximo slide, vale comentar o seguinte. Você lembra lá na microeconomia quando a gente falou de oferta e demanda? Vou pegar mais uma vez o exemplo da maçã. Se tem mais gente ofertando maçã, a tendência é que o valor da maçã caia. Tem muita gente ofertando, aumenta a oferta e caia. E para o dinheiro é a mesma coisa. Se o banco central aumenta a oferta de dinheiro, tem mais dinheiro em circulação, o dinheiro perde valor de certa forma. As outras coisas todas ficam mais caras em relação ao dinheiro. bom, então, de um modo geral, na economia clássica, nas formas comuns do banco central operar de política monetária, eles podem adotar duas políticas. Ou a política expansionista, que é quando ele está expandindo a base monetária, está deixando de ter mais dinheiro em circulação, ou seja, as pessoas têm mais dinheiro na mão, o dinheiro está mais barato, você consegue pegar mais dinheiro no banco, com juros mais baixos, para investir, esse tipo de coisa. Ou eles adotam uma política contracionista, que ao contrário, tentando enxugar de certa forma a economia, e o dinheiro fica mais caro, entre aspas. As taxas de juros na economia, de um modo geral, tendem a ficar mais altas, e isso a gente vai entender daqui a pouco por que o banco central faz isso, por que ele vai querer que fique mais caro as taxas de juros aumentam. É justamente quando talvez a economia está aquecendo demais, e a gente começa a ter inflação por excesso de demanda. E nós vamos entender um pouquinho esse processo daqui a pouco, nos próximos slides. Então, de um modo geral, essas políticas contracionistas ou expansionistas, são conduzidas através da taxa de juros. Com certeza, você já ouviu falar da nossa famosa taxa Selic aqui no Brasil. O que é a taxa Selic? Na verdade, é uma meta de taxa que o Banco Central coloca, e ele controla essa taxa, que é uma taxa do juros curtíssima, de um dia, através da taxa que ele está disposto a pagar pelo dinheiro. Então, se o Banco Central está pagando X de juros nos seus títulos, a tendência é que os juros sejam daí para cima, porque o mais barato o juro mais barato vai ser sempre dessa taxa do governo. Então, aqui é uma das coisas que eu falei que a gente ia aprender a interpretar, a gente vê muitas vezes falando que você tem uma visão rockish do Banco Central, que são os falcões, e uma visão de doves ou das pombas. Eu já comentei isso em outros webinars anteriores, mas basicamente o que é? Tem até aqui uma frase em inglês. Rate Hike, que é aumento da aumento da taxa de juros e rate cut ou corte as taxas de juros. Está certo? Por que que seria isso aqui? Uma visão rockish é uma visão do falcão é uma visão em controlar a inflação. Por que que tem inflação? Como eu já comentei, vai ter uma forma visual ali, mais da gente entender. Mas as pessoas estão com muito dinheiro, então todo mundo quer comprar carro. Aí vai todo mundo comprar carro e as montadoras podem subir o preço do carro, porque está com muito crédito, esse tipo de coisa. Então, a visão do rockish é, temos que aumentar as taxas de juros para poder controlar a inflação, para diminuir a demanda. Geralmente, isso é falado em apertamento, igual a gente já falou, o tighten em inglês, ou tighten. E a visão do, geralmente, é aquele presidente de Banco Central ou a visão de economista que tem um foco em aumentar a taxa de emprego, em incentivar a economia. Então, falar, não, nós temos que abaixar as taxas de juros para poder a economia saquecer mais, para poder o dinheiro girar, as pessoas pegarem crédito e gastarem mais. E você tem sempre meio que essa briga em momentos diferentes da economia e chega em momentos como agora que essa briga fica mais acirrada, porque a gente começa a ter pontos de vista diferentes no mesmo momento. Em momentos mais de crise, fica mais claro qual caminho seguir e a gente vai entender isso. Mas, falar um pouquinho da situação nos Estados Unidos agora. Mas, em alguns momentos isso não é tão claro. Bom, vale comentar também que as políticas monetárias podem impactar também o comércio com outros países, com a exportação e importação. Por quê? Porque se a moeda se valoriza, então, vamos supor que o real está mais caro, fica menos interessante para quem está lá fora comprar um produto brasileiro. E vice-versa. Então, por exemplo, a gente vê os Estados Unidos acusando a China de estar manipulando a moeda para poder abaixar o preço do Yen para poder do Yen, não, do Yuan, né? Yen é o japonês, do Yuan para poder exportar mais. Mas, qual que é a relação do preço da moeda que tem com o Banco Central? É como a gente já comentou e vai aprofundado daqui a pouco, se o Banco Central, na verdade, na China, eles até fazem isso na marra, né? O preço da moeda. Mas, o Banco Central tem algumas ferramentas, como o leilão, igual o Banco Central do Brasil faz algumas vezes se o dólar está subindo muito, eles vendem sua reserva de dólar, né? Ou seja, compra real para tentar dar uma valorizada no real, mexendo na oferta e demanda. Ou, também pode subir a taxa de juros, porque aí fica mais interessante do dinheiro vir para fora e investir aqui para, entre aspas, coletar essas taxas de juros que o Banco Central está pagando. Então, ele tem sempre que pensar em emprego, inflação e também essa questão de exportação e importação também acaba entrando aí de forma tangencial na história. Isso é, geralmente, a política monetária tradicional, digamos assim, que sempre funcionou, mas a gente vai ver como que isso está mudando ou mudou desde 2009. É convencional que era a palavra que eu estava procurando. Bom, outra questão que o governo pode lançar a mão é da política fiscal, para poder atingir seus objetivos macroeconômicos, que são, simplesmente, forma do governo utilizar despesa e receita para influenciar a economia. Ele pode, por exemplo, investir em infraestrutura para poder aquecer a economia, está certo? ou também pode reduzir imposto. Isso é uma coisa que o Trump fez também, desde quando ele foi eleito, diminuiu os impostos para poder dar um gás na economia norte-americana. Então, a política fiscal também pode ser usada aí pelos países para poder atingir seus objetivos macroeconômicos. Vamos falar agora um pouquinho de ciclos econômicos. Esse é um assunto bem interessante e já é meio que um consenso entre os economistas que as economias vivem ciclos e momentos e aqui também é importantíssimo você entender isso para, como eu falei, você entender artigos e coisas que você vê no jornal e fala, nós estamos chegando no fim do ciclo de alta da Bolsa dos Estados Unidos. Por que tem um ciclo? Por que? O que acontece? Bom, vamos lá. Eu trouxe uma imagem aqui. Ela está em inglês, mas eu quis manter a original. vou traduzir aqui passando passo a passo aqui para você entender. Então, a gente pode começar em qualquer ponto porque a gente pode ver que é um ciclo, mas eu vou começar aqui por cima, aqui nesse Economic Growth Stimulator. Então, você tem um estímulo do crescimento econômico, não vou começar na verdade aqui, melhor, as taxas de juros baixam, interest rates fall, aí você tem um estímulo econômico. Com isso, você tem um aumento de demanda de emprego e de materiais brutos. Aí, depois de um tempo, você começa a ter falta de mão de obra qualificada e problemas de oferta para atender essa demanda. Aí, o que começa a acontecer? Você começa ao preço da mão de obra e dos materiais começa a subir. ou seja, você começa a ter inflação e aumento nos custos que vão passando para os consumidores. Então, sobe o preço, começa a aumentar, falando um exemplo específico, começa aqui a aumentar a demanda pelo aço. Aí, você começa a ter dificuldade para atender toda aquela demanda de aço. Com isso, o preço do aço sobe, aí, a empresa que tem o aço na sua matéria-prima tem que repassar isso para o consumidor. E com isso, começa a ter inflação. Aí, o que o Banco Central faz? Opa, a economia está ficando muito aquecida. Vamos ter que aumentar um pouquinho a taxa de juros para poder segurar. O dinheiro está muito barato, as empresas estão pegando muito dinheiro emprestado, as pessoas estão usando muito crédito no banco, vamos subir a taxa de juros para poder desacelerar para isso parar. Aí, o que acontece? A economia vem e enfraquece. Aí, depois que a economia enfraquece, teoricamente, o Banco Central o que volta a fazer? Abaixar a taxa de juros de novo para estimular a economia. E esse é o ciclo tradicional de boom e bust, que é no inglês, que seria de expansão e contração, expansão e contração. E você tem isso no nível acontecendo na economia. Então, quando fala que está no fim do ciclo dos Estados Unidos, o que isso significa? Está chegando no momento que o Banco Central americano está subindo as taxas de juros e, possivelmente, a gente vai começar a ver uma diminuição no ritmo do crescimento econômico. E, diante desse cenário todo, o que a gente acaba tendo? A gente tem esses quadrantes aqui que, dependendo de cada lugar que a economia está, o Banco Central tem que agir de uma forma. Então, aqui, no eixo X, a gente tem aqui um forte crescimento do PIB contra um baixo crescimento do PIB, ou seja, economia fortalecendo e aquecida. E, aqui embaixo, o PIB crescendo um pouco. Aqui, na esquerda, a gente tem baixa inflação e, na direita, alta inflação. Então, o que acontece? Se você tem um momento de alto crescimento, mas começando a aquecer a economia, ela está numa, que nós chamamos de warming, aquecendo, até que chega um ponto que a economia aqueceu demais, o Banco Central subiu a taxa de juros, porque estava muito hot, muito quente, muito acelerada, aí você começa a ter uma diminuição do crescimento, cooling, esfriando. O que os bancos centrais têm que tomar muito cuidado para ela não ficar muito fria, que é o pior dos cenários, o que que ia acontecer? Ter a tal da estagflação, você ter uma inflação baixa sem crescimento. e o perfeito é o que, por exemplo, a gente viu nos últimos anos nos Estados Unidos, um crescimento do PIB com baixa inflação. Então, o que que acontece? O Banco Central está sempre acompanhando isso aqui e alguns são mais rock, mais preocupados com a inflação e falam, opa, está começando a vir inflação, vamos subir um pouquinho a taxa de juros, opa, a gente subiu a taxa de juros demais, a economia está começando a esfriar, vamos baixar a taxa de juros e tem todos esses quadrantes aí e você tem que tentar entender em que momento que está o país. Na verdade, o Brasil estava no momento aqui, se a gente for pegar na famosa crise que a gente teve em 2014 e tal, uma inflação alta, começando a ter inflação alta com um baixo crescimento, aqui que está a estagflação, eu falei errado quando eu falei ali, um baixo crescimento com inflação alta, e isso é muito difícil e a gente vai falar por quê? Porque olha só o que o Banco Central pode fazer, se ele subir a taxa de juros para poder segurar a inflação, ele também tende a esfriar a economia e atrapalhar investimento, só que se ele não subir a taxa de juros, a inflação pode continuar subindo e ter aquelas inflações monstruosas igual a gente teve muito tempo atrás, antes do plano real. então também esse é o pior dos cenários para uma economia. Normalmente, quando está aqui, as pessoas já estão olhando para o próximo passo, para a economia voltar a aquecer. Dando seu segmento aqui, vamos falar um pouquinho do contexto atual. Então, eu já mostrei todos esses, esse fundamento da microeconomia, então é importantíssimo entender como que os bancos centrais usam as taxas de juros para poder estimular ou segurar um pouco a economia. Só que depois da crise de 2009, as coisas mudaram um pouco. Porque o que aconteceu? As economias se deprimiram muito, aí que a gente falando principalmente nos países desenvolvidos, tanto que aqui em 2009, Lula falando que era só uma marolinha, não tinha chegado, demorou a chegar a crise aqui no Brasil. mas principalmente lá em 2008, 2009, a gente teve nos países desenvolvidos, vamos dizer assim, Estados Unidos, Europa, Japão, as economias se deprimiram e as taxas de juros baixas não foram suficientes para poder aumentar, aquecer a economia. Principalmente por quê? Porque os bancos já estavam com os seus balanços muito comprometidos. Os bancos, por mais que a taxa de juros estivesse baixa, por que que acontece? O banco, com a taxa de juros do Banco Central baixa, o Banco Central pode pegar a empréstimo a zero lá no Banco Central, digamos assim, emprestar a meio. Ele põe um spreadzinho, o famoso spread bancário, que a gente fala aqui no Brasil também, o spread bancário é justamente essa diferença entre quanto dinheiro, quanto que o banco comercial, pega emprestado com o Banco Central e quanto que ele cobra lá do final. Então, por mais que os bancos centrais jogaram as taxas de juros lá embaixo, isso não foi suficiente para aquecer a economia que os bancos não estavam dispostos a emprestar. E aí foi quando começou as políticas do tal do quantitative easing desde 2009, que basicamente é quando o governo começa a imprimir dinheiro, entre aspas, para poder adquirir ativos como ações de empresa na Bolsa. Chegou nesse ponto dos bancos centrais atuarem diretamente nos mercados, comprando títulos públicos, comprando crédito podre nos bancos, então todo mundo ficou muito bravo, por exemplo, vou falar uma palavra feia que ficou puto com o governo americano, por exemplo, porque usou o dinheiro dos contribuintes para poder tirar esse dinheiro que estava podre nos bancos para os bancos poderem voltar a emprestar. E também chega no ponto de lá no Japão ou na Europa, na Suíça, por exemplo, a gente está vendo hoje, taxas de juros negativas. então, se você deixa dinheiro no banco central, se um banco deixa dinheiro sem emprestar no banco central, ele paga, ao contrário do convencional. E qual que é a ideia? A ideia é que esses bancos centrais vão entrar, vão comprar esses ativos para estabilizar a economia, ou seja, vão injetar dinheiro na economia, imprimir dinheiro, o que é injetar dinheiro? O que eles fazem? Eu vou comprar título público, a gente não tem, não falei que os governos são grandes empresas que se financiam, eles se financiam vendendo débito, empresa, por exemplo, pode usar debenture ou colocar essas ações para listagem para poder coletar dinheiro ou pegar dinheiro no banco, o que o governo faz é emitir título público, que a gente pode, por exemplo, comprar através do Tesouro Direto aqui no Brasil, o famoso Tesouro Direto. Só que o que os bancos centrais começaram a fazer? os próprios bancos centrais comprar os títulos públicos do governo para poder pôr dinheiro em circulação. Para eu comprar um título, eu uso dinheiro. Então, eu enxugo a economia tirando o título de circulação e colocando o dólar em circulação, fazendo o dinheiro ficar mais barato e circular e também segurando o preço dos ativos para eles não caírem muito, gerando demanda. Então, é uma grande distorção, tem muita gente que é muito crítico a isso que foi feito, esse quantitative easing, porque são os bancos centrais agindo na economia gerando demanda, que não era para ele ser um ator tão importante assim na economia, de gerar demanda. Bom, então, depois disso vem o tal do tapering, é importante esse conceito aqui, que às vezes você lendo aí também, que é justamente quando os bancos centrais vão começar a se desfazer desses ativos e tem que ser bem feito, um banco central vai ter que agir como um investidor que não pode vender demais, imagina se o banco central vender tudo de uma vez, vai derrubar os preços todos. Então, na verdade, o tapering já começou nos Estados Unidos desde o início desse ano, simplesmente deixando de comprar novos títulos e deixando expirar os que eles tinham, assim, que título você, vou pagar daqui a 10 anos, então expirar e a Europa também está planejando em 2019 começar a deixar de fazer isso, pelo menos na teoria, porque como a gente já deve estar acompanhando aí, a economia dos Estados Unidos agora já está chegando no fim do ciclo, que a gente tem, então as bolsas estão lá no alto, eles já começaram a subir a taxa de juros para poder segurar um pouco a economia, só que se as bolsas caírem e tiverem, os bancos centrais já estão meio que sem ferramenta, se você for a Europa com taxa negativa, o Japão no negativo, os bancos centrais com seus balanços cheios de ativo, está todo mundo meio com medo dessa próxima crise, digamos, que vai vir aí, na medida que os bancos centrais não podem mais baixar a taxa de juros, porque ela já está muito baixa em níveis históricos, tá? Então eu trouxe aqui uma imagem só para você ter uma ideia, isso aqui é o... a gente fala balançito, é o balanço, igual você tem uma empresa que tem lá os ativos que ela tem, você tem máquina, dinheiro, caixa, isso tudo, né? Os ativos, olha só, até 2008, isso aqui é do Fed, tá? Isso aqui são os assets, os ativos do Fed em milhões. Aqui, até 2008 aí vem a tal da crise e começa o Quantitative Easy. Aqui, tem o Quantitative Easy, aqui em cima é o nome do presidente do Banco Central que estava vigorando, Quantitative Easy em um, dois, três, tá? E olha só, só aumentando. E aqui, ó, esse MBS aqui é Mortage, eu falava, você falava muito bem, mas que são as hipotecas lá nos Estados Unidos, né? Que são empréstimos que você coloca a sua casa como garantia. Então, olha aqui, isso aqui, que estão esses cinza escuro aqui embaixo, são notas do Tesouro ou outros títulos públicos do próprio governo. Então, o próprio Banco Central americano comprando título público do governo americano, tá? Aqui, esses outros, esses ativos ligados ao setor imobiliário ou que tem casas como garantia e outros securities. Aqui entra, por exemplo, ações que eles não podem divulgar, né? Mas até aqui tem ação no meio aqui, porque isso aqui é um produto financeiro totalmente complexo que no final das contas entra tudo nesse bolo vermelho aqui, tá? Vou seguindo rápido aqui porque a gente já está, tem mais 20 minutos só para poder falar. Mais um gráfico aqui, mostrando as folhas de balanço cumulativas em dólares dos principais bancos centrais do mundo. Olha como é que está a situação. A gente tem aqui esse cinza escuro da Europa. eu vou aqui seguir, começar de baixo, né? Inglaterra e Suíça também começaram também lá desde 2007 a subir um pouquinho. É lógico que não vai comparar com outros porque Inglaterra e Suíça são economias menores se comparando com a Europa como um todo que é o cinza aqui, tá? O Japão que é hoje a terceira economia do mundo, Foi passado pela China, mas teve um programa de cotitativismo bem alto e continua, olha só, vai só aumentando a quantidade de ativo aqui, está em trilhões de dólares, tá? O Banco Central americano e o da China. O da China tem muito título público americano também, isso é uma coisa muito delicada de a gente pensar. Fiquem falando de guerra comercial, guerra China, Estados Unidos, mas a China tem muito título público dos Estados Unidos no seu balanço, tá? Então, somando tudo, nós estamos falando aqui em 20 trilhões de dólares de ativos assentados lá nas folhas de balanço dos bancos centrais do mundo, desses maiores, né? Então, repassando rapidamente aqui, primeiro, é preciso lembrar que é tudo um jogo de risco e recompensa, investidores, o capital está sempre procurando aonde que ele vai investir, olhando a recompensa e querendo o risco por essa recompensa, querendo a recompensa em função do risco que ele vai ter. Bancos são máquinas de emprestar dinheiro, essa que é a função de um banco e pega juros com isso. Poupança das famílias e dinheiro de investidores também buscam ser remunerados, ou seja, também estão sempre procurando ali você como investidor, pessoa física também faz isso, você está olhando, vou investir em ação, mas é muito arriscado, sou mais conservador, quero baixo risco, vou colocar no tesouro direto, mas tesouro direto está pagando pouco porque a taxa de juros baixou, enfim. E empresas são máquinas de multiplicar valor, né? Isso é uma coisa importante de se entender. Países são como empresas gigantes, isso eu já falei, só repassando esses conceitos só para a gente relembrar, para a gente poder entender o contexto atual. Tá certo? Então, como eu falei, o que está acontecendo já no contexto atual? Desde o começo de 2017, o Banco Central está elevando a taxa de juros, como eu comentei, a taxa de juros de um banco é a taxa de juros de curto prazo, que ele controla. E tem muita gente já falando que a Bolsa Americana está chegando no final do ciclo. Nós vamos ver isso, depois eu vou para os gráficos, eu gosto muito de mostrar os gráficos e a gente vai entender isso na prática. Então, é isso que está acontecendo, o Banco Central Americano meio que já começou a fazer aquele tal do tapering, a se desfazer dos ativos também e subir a taxa de juros porque a Bolsa, a economia dos Estados Unidos está lá com 95% de taxa de emprego, quase pleno emprego, eles já estão preocupados com inflação, de ter excesso de demanda. Na Europa e no Japão, a gente continua com esse easy, então, desde a crise lá de 2009, eles ainda sentem que as economias estão patinando, Japão com a dificuldade de atingir, de conseguir ter a meta de inflação de 2%, porque é saudável a gente ter essa inflação, como a gente já entendeu, alguma inflação, um nível baixo de inflação significa que a economia está aquecida, as pessoas estão demandando e por isso os preços estão subindo um pouco. No Japão, estão com muita dificuldade de conseguir isso e a Europa está conseguindo chegar perto dessa meta de 2% e por isso começa, talvez, falar em fazer tapering a partir de 2019. Um exemplo, falar aqui um pouquinho de juros no Brasil, o que a gente viu? Também, se você acompanha, a gente foi de taxa de juros lá de 17% no ápice da crise, como eu falei, o que acontecia? A gente estava vendo inflação porque o motivo é que o governo Dilma segurou o preço de combustível e energia de um modo geral e depois da eleição teve que soltar isso, então a gente viu inflação, então não podia abaixar muita taxa de juros porque já estava com inflação, mas aí depois veio a crise, entre aspas, e pum, a economia retraiu, contraiu muito, aí ficou fácil, entre aspas, para o Banco Central baixar a taxa de juros porque já não tinha pressão inflacionária, então ele abaixou a taxa de juros para poder, como a gente falou, tem dois motivos, ou você quer controlar a pressão inflacionária ou você quer estimular a economia, então baixou a taxa de juros para estimular a economia, o dinheiro ficou mais barato, já fica mais barato para a empresa pegar, se ela multiplica, se a empresa consegue multiplicar por 10% ao ano, agora a taxa de juros está 8%, ela já consegue financiar a sua atividade e já começa aquele ciclo virtuoso que a gente comentou voltar a girar, então agora nesse momento atual já está na dúvida, será que o Banco Central vai baixar de novo, vai manter nesse patamar, mas já tem bastante tempo para ir no patamar de 6,5%, que é para nível de Brasil, digamos assim, é um nível bem baixo, porque como a inflação está perto de 3%, o juro real está aí baixíssimo, perto de 3% também, se é 6,5%, esse é meio que o juro composto, não é exatamente, sempre para fazer essa conta assim, mas para fazer uma conta simples aí, simplificada, se o juro que o Banco Central está pagando a Selic é 6,5%, a inflação é 4%, vamos falar assim, o juro real é 2,5%, porque o juro real é o quê? Você tem que descontar a inflação porque o seu real perdeu o poder de compra, em um ano, uma coisa que você comprava com 100 reais, você precisa de 104 reais, se a inflação é 4. Bom, entendido todos esses mecanismos, vamos aqui entrar um pouquinho nas classes de ativos e entender como que essas políticas do Banco Central e cada momento dessa economia, cada ativo desse é interessante ou desse é interessante, tá? Aí você já entra bastante numa visão de investidor. As principais classes de ativo que nós vamos passar rapidinho aqui são ações, renda fixa, que o principal ativo de renda fixa são esses títulos públicos chamados de bonds, né? Dinheiro vivo, tem muita gente que não pensa, mas o dinheiro ou o cash é uma classe de ativo, especialmente em um momento igual agora lá nos Estados Unidos está todo mundo com medo da bolsa cair, todo mundo pensando em ficar em dinheiro mesmo esperando a oportunidade. Moedas estrangeiras, imóveis e commodities. Vamos falar um pouquinho de cada ativo desse aqui. Ação e as taxas de juros. Bom, a ação não tem muito mistério de um modo geral. Quando a taxa de juros começa a ficar muito alta, como que isso impacta a ação? Algumas questões entram em cena aí. Primeiro, as taxas de juros vão ficando muito altas, as pessoas vão achando que a economia pode desaquecer e parar de comprar a ação. Primeiro, é importante entender, só um parênteses aqui, que eu não vou responder nisso, a gente às vezes tomou como um pressuposto, mas por que que alguém paga 100 reais numa ação da Apple, por exemplo? Porque uma empresa, eu falei lá que a empresa ela remunera seus sócios, ela paga dividendos, então você compra uma ação da Apple acreditando que ela vai ter lucro nos próximos 20 anos e vai te pagar essa ação. Então a parte de empresa tem essa parte de fundamentos muito clara. Então ali no preço de uma ação estão levados em considerações o fluxo de caixa futuro da empresa que a gente fala. Então, o que a gente tem que entender? Se as pessoas acham que a economia vai desacelerar, que a taxa de juros subiu demais e a economia vai desacelerar, a tendência das ações é cair muito por causa disso, primeiramente, porque a pessoa pensa, então a empresa não vai ter todo aquele lucro que a gente achava que ela ia ter. Vai ter menos lucro. Se a empresa vai ter menos lucro nos próximos 10 anos, significa que a ação tem que valer menos, porque ela vai pagar menos dividendos. Além disso, o que acontece? quando você é sócio de uma empresa, você está correndo risco. Se a taxa de juros subiu, se o Banco Central americano está pagando lá 2% ao ano, ao risco zero, entre aspas, porque, de um modo geral, as pessoas não acham que o Banco Central americano não vai pagar, até porque o Banco Central pode imprimir dólar. Então, é praticamente o título público mais seguro de todos é o da dívida americana. então, você começa a ter essa questão também de, a renda fixa começa a ficar mais interessante, então, elevação de taxas de juros também tende a baixar um pouco o preço das ações por isso. E, além de tudo, o dinheiro vai ficando mais caro, fica mais difícil das empresas se financiarem, a economia tende a desacelerar, igual a gente falou, isso tudo leva, tende a comprimir o preço desse ativo que são as bolsas. A elevação da taxa de juros, no caso. E, para a gente poder falar do outro ativo que é muito importante, se você conseguir entender isso aqui, no final dessa aula eu já vou ficar muito feliz, é entender como que funciona esse mercado de bonds ou dos públicos ou do tesouro direto ou o que seja. Então, para isso, eu vou te convidar a imaginar o seguinte, você tem um título que você pagou mil dólares no valor de face dele. Então, você vai lá e dá para o Banco Central mil dólares e ele fala que vai te dar 10% daqui a dois anos. Isso é chamado o yield, o yield é quanto que ele vai te dar de retorno. Na verdade, o yield ele vem ano, sem querer te causar confusão, o yield seria 10% ao ano, mas vamos falar que ele vai te dar 10% daqui a dois anos. Certo? Ou seja, um yield próximo de 4,9%, que seria para poder te dar 10% em dois anos. Então, daqui a dois anos, o valor do seu título vai ser o quê? Os mil que você deu agora mais esses 100 que você vai ganhar de juros. Ou seja, mil e cem. correto? Mas imagina o seguinte, se hoje mesmo o Banco Central emitir um novo título, mas que ele vai dar 20% em vez de dar 10% daqui a dois anos. Significa que em dois anos esse título ele vai ser mil mais duzentos. Então, mil e duzentos. então o seu título ele deixou de ser interessante de certa forma. Ou seja, como esses novos títulos pagam 100 dólares a mais, se você quiser vender esse título no mercado secundário, você vai ter que vender ele a 900. Então, esse é um mecanismo que você tem que entender o que acontece. Esses títulos estão o tempo inteiro sendo negociados. Igual você tem negociação na bolsa, que na verdade o Tesouro Direto é justamente uma forma de você diretamente as pessoas poderem comprar e vender esses títulos. O Banco Central vai, faz leilão e tal, mas no fundo, no fundo, são as pessoas comprando e vendendo entre si ali. Mas é aí que você tem que entender isso. Se o Banco Central emite um título com juros mais alto, o seu título perde valor, de certa forma. Por esse motivo aqui que mostrei. para você poder, alguém consegue pagar mil e ter mil e duzentos, aí você fala, não, não tem problema, eu te vendo o meu por novecentos. Então, você vai ter os novecentos mais os cem, você vai ter pagado os novecentos no título que eu te vendi em vez de pagar mil e o Banco Central lá vai te dar os mil e cem, então, no final das contas, os dois ficam mil e duzentos. Então, o que é importantíssimo se entender? Quando o yield ou os juros sobe, o preço do título desce. E quando o yield desce, o preço do título sobe. É meio, parece meio contra-intuitivo, mas é exatamente isso que acontece. Então, por isso que a gente tem, eu vou entrar aqui no conceito da curva de juros, que é o que eu falei que está todo mundo falando nesse momento da curva de juros, os juros estão subindo, desculpa, a curva de juros está ficando reta e está tendo uma inversão e nós vamos entender o que isso quer dizer. só voltando aqui, para ficar claro, você pode imaginar o exemplo contrário, eu vou, às vezes isso é difícil de entender, eu vou falar mais uma vez o exemplo contrário para ficar mais claro. Então, se o Banco Central ao invés de subir a taxa de juros, descer a taxa de juros, então você tem um título que daqui a um ano, vou falar de um ano ao invés de dois anos, você tem um título de juros que o Banco Central te prometeu que vai te pagar 10% mês que vem, ano que vem. Então, você paga o mil e ano que vem ele vai te devolver o mil e cem. Certo? Se o Banco Central diminuir a taxa de juros, ele começar a pagar 1.050, para quem paga mil ele vai devolver 1.050, o seu título vai ficar mais interessante. Então, as pessoas vão querer comprar ele porque ele ficou, mas interessante, agora, o Banco Central já tinha te prometido aquele juro de mil, ele vai continuar te pagando. Então, é isso. Quando sobe os juros, desce o preço do bondo. Então, vamos entender a tal da curva de juros. A gente fica falando, a gente fala, a curva de juros, a curva de juros, isso aqui é uma curva de juros. O que é a curva de juros? Aqui, é o yield que eu falei, é o retorno por ano em porcento, e aqui, o título, o tempo para maturar o título, um título que matura em um mês até 30 anos. em um mês, aqui, vai ficar lá bem próximo da taxa Selic, que é a nossa Selic, que é a taxa do Banco Central Americano, 2,25. E a tendência é que à medida que você for se afastando até chegar, por exemplo, no título público de 30 anos, essa taxa vai estar maior. Aqui parece que está super inclinada essa curva, mas está meio que dando uma ilusão, se você for parar para pensar, é aqui, está indo de 2,25 para 3, nós estamos falando de 0,75%. Então, essa aqui é a curva de juros atual, isso aqui é do dia 8 de dezembro, foi tirada sexta-feira essa foto, digamos assim. E, uma pergunta para você aqui, por que o yield de 10 anos geralmente é maior do que o de 2 anos? Então, você tem, é aquela questão do prêmio do risco. Se eu vou emprestar o dinheiro para o meu amigo que mora comigo, se ele vai me pagar daqui a 2 anos, e eu sei como é que está a situação financeira dele, eu posso dar uns juros, mas ele fala, não, eu vou te pagar daqui a 10 anos, eu não sei como é que ele vai estar daqui a 10 anos, se ele vai estar vivo, como que ele vai estar. Então, de um modo geral, eu espero que ele me pague um jurinho a mais, por isso que geralmente é maior, esse é um dos motivos. Outro principal motivo é, é o que? O que a gente falou que acontece com a moeda? Inflação. Então, se daqui a 10 anos ele vai me pagar 1.100, a inflação, eu emprestei para ele, ele fala, não, daqui a 10 anos eu te pago 1.100. eu falo, não, mas daqui a 10 anos a inflação pode ter corroído isso aí e com 1.100 eu nem comprar o que eu compro com 1.000 hoje. Então, de um modo geral, espera-se, o mais comum é que mais para frente você tenha um yield mais alto, porque as pessoas também estão se preocupando com a inflação e tem certeza de quanto que a inflação pode ter corroído do poder de compra da moeda. Isso é o comum. Mas o que a gente pode ver e o que está assustando as pessoas? É uma curva de juros já achatada, igual nos Estados Unidos. Você vê aqui, o título público de 5 anos com um yield menor do que o de 3. E vamos ver mais claramente esse atachamento da taxa de juros. Olha só. Ou a inversão da curva até. Aqui, nesse mesmo gráfico, em verdinho, nós temos um mês atrás como que estava a curva de juros e agora, em dezembro. Então, de novembro e dezembro de 2018. Olha como é que mudou. Como é que os yields baixaram ou os títulos subiram de preço. Lembrando daquilo e nós vamos ver isso no gráfico. Mas olha aqui, um mês atrás, o yield do título público americano de 30 anos era lá, vamos arredondar aqui, 3,5. agora está lá para 3,15. É pouquinho, mas lembra que a gente está falando de 30 anos, de juros sobre juros e tal. Então, a gente está vendo essa curva baixar. Então, é a mesma curva de juros de um mês para cá. Então, todos esses pontinhos de cima desceram. é isso que é a taxa de juros, desculpa, a curva de juros se achatando ou invertendo. E por que que essa inversão de curva é tão preocupante? olha só, de um modo geral, essa inversão na taxa de curva de juros, ela indicou a recessão nos Estados Unidos. Olha que interessante, aqui, o que a gente tem? Primeiro, aqui na esquerda, 2016, 17, 18, a curva de juros invertendo, muito também porque os juros do curto prazo subiu nesses casos, tá? Mas olha só, o que que esse gráfico aqui traz? Esse aqui, ó, é o spread do yield de um ano e dez anos. Então, nada mais é do que você pegar dez menos um. O spread é essa diferença aqui, é essa área aqui de diferença. Você pega aqui, vamos nesse exemplo aqui, 3,25 menos 2,75, você vai chegar lá e meio ponto percentual é esse spread aqui, tá? No nosso caso aqui, em dezembro de 2018, a gente olha lá no 10 anos, tava lá 2,75, um ano, dois, nem sei lá, a escala do gráfico nem dá pra ver a diferença aqui, né, mas olha só, sei lá, 0,1 ponto percentual. E sempre que isso aconteceu, ou quase sempre, a gente vê uma crise depois. A gente pode ver aqui na década de, de 90, quando veio aqui nos anos, teve uma pequena crise, nos anos 2000 teve o crash da bolha.com, aqui a famosa crise de 2009, tá? Sempre antes precedeu, só que todo mundo fala que, qual que é o problema? Olha só, aqui vem a inversão da curva e a crise vem um pouco lá na frente, então, muita gente fala, apesar dela indicar a crise, ela não garante a crise logo na sequência, tá? Mas o porquê disso, então, antes de seguir aqui e falar das commodities, por que que isso acontece? Você deve estar se perguntando, então, por que que essas yields estão baixando? Primeiro, a gente já entendeu que o yield está baixando, porque o preço do bonde está subindo. Então, as pessoas estão comprando o título de 10 anos. e por que que eles estão comprando o título de 10 anos? Porque eles já estão justamente esperando que o Banco Central não vai conseguir sustentar a taxa de juros no nível atual. Então, eles já estão olhando lá porque daqui a 10 anos a taxa de juros vai estar mais baixa e esse título dele vai estar valendo mais. É basicamente isso. É basicamente os investidores dos bonds já estão detectando e partindo do pressuposto de que a taxa de juros vai estar mais baixa. E por isso que ele costuma indicar um pouco uma recessão. As pessoas começarem a vender título público de 2 anos para comprar o de 10 anos esperando uma baixa na taxa de juros. Está certo? Bom, já deu mais de uma hora mas vamos seguir com o webinar aí porque eu espero que você esteja gostando. Mais uns 15 minutinhos aí. Eu sempre tento fazer corrido mas é porque tento comprimir muito assunto em uma aula só para a gente poder absorver muita coisa. Depois você vai poder reassistir, só lembrando, antes de continuar. Vai estar disponível no site da FICMIL e no YouTube da FICMIL tem uma lista de vídeos em português também. Mas ainda tem umas coisinhas bacanas aqui. Vou passar pelos outros classes de ativo e depois vou para um gráfico para os gráficos de uma forma bem legal como você pode acompanhar isso tudo. Bom, rapidinho aqui. Como que os commodities os outros ativos se influenciam? Ouro. De um modo geral o ouro todo mundo vê como um chamado por muitas pessoas de safe haven. De um modo geral quando tem crise as pessoas buscam ouro apesar de que lá em 2009 isso começou a mudar então está meio que isso colocado em xeque mas o clássico é isso a ação começa a cair as pessoas vão começar a comprar ouro e obviamente mais do que ouro título público do governo americano de 10 e 30 anos geralmente os títulos mais longos. Então de um modo geral você tem uma relação inversa no preço dos títulos públicos com o preço das ações e a gente vai ver no gráfico como que está a bolsa americana e como que estão os títulos públicos dos Estados Unidos hoje. Qual mostra? isso é isso o ouro petróleo petróleo também é bem interessante porque as economias precisam de petróleo para rodar então se a gente vê uma diminuição na demanda do petróleo e o preço caindo por diminuição na demanda pode indicar também uma desaceleração ou uma diminuição no crescimento das economias mercado imobiliário ele funciona muito como um termômetro das economias de um modo geral o mercado imobiliário geralmente quando a economia está aquecida ele aquece e às vezes ele tem um termômetro porque se ele começa a desaquecer as pessoas já começam a falar opa aquela economia ali já está meio frágil e tal e qual que é outra questão a sensibilidade ele é muito sensível a aumento de taxa de juros porque as pessoas para comprar casa elas de um modo geral na grande maioria financiam as casas então vai aumentando a taxa de juros o mercado de um modo geral o mercado imobiliário vai desaquecendo porque ele é um mercado muito dependente de crédito bom moedas importante entender que hoje as moedas diferentemente do que era no passado elas já são consideradas uma classe de ativos em si então a pessoa pode investir em moeda aqui no Brasil a gente já está meio acostumado tem muito tempo que a gente faz investimento em dólar para poder se proteger da fraqueza do real mas de um modo geral também investidores no mundo inteiro compram outras moedas como uma classe de ativo como a gente já comentou um dos fatores que guiam os preços das moedas são as taxas de juros isso é expectativa futura então o que acontece se o banco central americano está subindo a taxa de juros eu que estou aqui na Europa vamos falar assim não é física eu estou na Europa aqui eu pego dinheiro emprestado a zero de juros eu vou pegar dinheiro emprestado aqui vou trocar por dólar e vou comprar título público dos Estados Unidos que ele vai me pagar x% ao ano vai me pagar mais do que zero está certo então essa é uma coisa que a gente viu também ao longo desse ano moedas de países emergentes especialmente Argentina Turquia África do Sul e Brasil nos últimos dois anos vamos falar assim desde 2016 se desvalorizaram um pouco e o dólar se valorizou justamente porque os Estados Unidos veio nesse ciclo de alto de juros e diferentemente do banco central americano que ninguém tem medo de não pagar Argentina deu calote não tem 20 anos Turquia tinha gente com medo deles não conseguirem pagar então se eu e a inflação é baixa né então às vezes você tem um yield muito alto na Turquia na Argentina mas tem uma inflação enorme que corrói o poder de compra todo o juro real que o banco central está pagando é baixo então a pessoa prefere deixar o dinheiro dele lá nos bondos nos titulos do FED tranquilinho dormindo tranquilo ganhando um jurinho do que ficar em outros lugares então a taxa de juros influencia na moeda muito dessa forma as moedas são usadas para RED isso é interessante pensar também o que é a RED então vamos supor que eu sou americano e acho que a bolsa do Japão vai subir da mesma forma eu tenho que vir trocar a bolsa do Japão está toda em ien eu tenho que comprar ien e ir para a bolsa subir só que se vamos supor que realmente a bolsa do Japão sobe 10% só que se ien se desvaloriza 10% em relação ao dólar eu não ganho nada a hora que eu for trazer esse dinheiro de volta então o que eu faço eu faço um RED eu coloco meu dinheiro lá na bolsa do Japão e faço essa operação de RED no contrato futuro travando o preço do dólar para o ien que a gente não vai aprofundar mas é basicamente você garantir que você vai manter o mesmo preço de hoje do ien então você ganha com a valorização da bolsa e não perde com ien desvalorizando então é bom entender esse mecanismo aí e elas são usadas para financiar investimento alavancagem como eu falei eu sou dona de casa japonesa o Banco Central do Japão está me dando dinheiro de graça falando pega dinheiro emprestado por favor pega dinheiro emprestado o que eu faço? pega dinheiro emprestado e vou colocar na bolsa do Japão vou colocar lá na bolsa dos Estados Unidos da Europa muito do dinheiro está na bolsa dos Estados Unidos então quando a gente vê por exemplo queda da bolsa dos Estados Unidos e incerteza nas bolsas no mundo o ien se valoriza por quê? porque muita gente vendendo o dinheiro que estava na bolsa e levando para o ien de volta nesse dinheiro que ele pegou financiado lá e tem esse conceito de safe haven também que está sendo muito discutido todo mundo falava que o ien e o franco suíço eram safe haven ou seja em momento de incerteza bolsa balançada e tal as pessoas iam comprar ien e comprar franco suíço franco suíço já está meio na dúvida o ien ainda bastante e o dólar assumiu um pouco esse papel mas enfim das moedas aqui não estou dando tudo uma chegada mas o importante é você entender todos esses fluxos para você entender o que que influencia o preço então se o yield no bonde dos Estados Unidos está subindo a tendência é de fluir dinheiro para o dólar se a bolsa dos Estados Unidos está caindo o dólar pode até se valorizar em relação ao euro porque também possivelmente outras bolsas no mundo caem junto e as pessoas vão lá para o dólar porque querem segurança ou vão para o ien enfim entender essas dinâmicas e é o que eu estou falando todas essas dinâmicas macroeconômicas que a gente apresentou aqui hoje elas impactam nas moedas o mercado imobiliário tudo então os preços das ações como a gente já falou influencia nas moedas porque se você vende ação você pega dólar então o dólar fica interessante commodity se o ouro cai significa que as pessoas estão vendendo ouro para comprar dólar os yields a gente já explicou o fluxo de comércio internacional enfim tudo isso impacta nas moedas então vamos lá como prometido vamos dar uma olhadinha nos gráficos para poder ver como que o investidor olha isso tudo e vê na prática isso tudo que eu falei aqui hoje bom eu criei aqui uma lista de indicadores que eu chamei até de macros aqui vou começar a aparecer para você agora eu estou no trading view que é aquela plataforma de gráfico então primeira coisa eu vou aqui eu estou aqui no esse aqui é o preço do bonde ou do título público de dois anos dos Estados Unidos então a gente vê aqui a gente vê uma tendência de baixa vou lá para o gráfico do yield dele olha só uma curvinha de baixa é importante entender aqui o que é porque eu estou falando yield yield mas quem vê o bonde como uma classe de ativo quem pensa o seguinte a bolsa dos Estados Unidos vai cair eu vou comprar título ele não está olhando o bonde porque desculpe não fica olhando o yield porque isso já está refletido no preço então o que o investidor olha ele olha o preço do bonde olha aqui a gente viu lá a a curva de juros de 10 anos dos Estados Unidos baixando é porque esse título de 10 anos está subindo olha só vamos mudar para um gráfico semanal aqui tá então está chegando numa máxima lá que a gente só tinha visto por exemplo em maio de 2017 o preço do título de 10 anos dos Estados Unidos significa que o yield de 10 anos dos Estados Unidos está chegando numa mínima tá certo e assim sucessivamente não vou passar em todos aqui não porque vai então você pode ver aqui ó vou colocar aqui o de 30 anos Estados Unidos também subindo olha só semana passada todo mundo falou subiu não subiu olha só nas últimas semanas a gente viu esse aumento ele chegou a vir aqui e subiu isso tudo aqui o preço do título público de 30 anos e consequentemente o yield dele baixando tá outras coisas que estariam no radar no macro aqui seria o euro dólar que eu não vou nem entrar dólar e moedas ouro o que a gente vê a gente vê sim que agora que as bolsas dos Estados Unidos estão meio apelentando uma crise o ouro está voltando a ficar atrativo depois de fazer uma mínima aí desde lá de abril de 2018 ele vinha caindo mas agora ele já voltou a subir desde setembro de 2018 ok petróleo também fica no radar aí olha só o petróleo também caiu 31% desde outubro está numa queda forte aí também coisa de OPEP de diminuição de porque tem a questão de oferta e demanda aqui no caso é de um excesso de oferta mas também tem um pouquinho das pessoas estarem com medo da demanda de diminuir nos próximos meses tá e o importantíssimo aqui a mãe de todas as bolsas que é a bolsa dos Estados Unidos olha só vou vir aqui aqui a crise de 2009 que a gente falou que a gente falou que quando teve lá a crise imobiliária nos Estados Unidos e começou o quantitative easing começou o Banco Central americano a comprar título a botar injetar dinheiro na economia de um modo geral e desde então a gente vê desde 2010 a 2018 a bolsa subiu praticamente sem parar nós estamos ou seja aquele ciclo que a gente falou de alta já durando 10 anos e esse é o maior ciclo de alta da história da bolsa americana sendo que consideram um mercado de alta quando ele não tem correções de mais de 20% então esse ano as pessoas já estão começando a ficar com medo lá em janeiro desse ano teve uma quedinha mas aí depois todo mundo ficou tranquilo a bolsa voltou a subir de novo até que em outubro desse ano agora as coisas começaram a ficar meio esquisitas de novo e a bolsa dos Estados Unidos está dessa forma que a gente está vendo aqui está no nível de suporte a gente já junta todas as aulas que a gente já teve a gente vê claramente aqui um nível de suporte que segurou o preço hoje o preço encostou que essa semana a gente pode colocar aqui nesse nível a gente pode até ver que o nível ia arredondar aqui para 2.500 não 2.580 pontos aqui no SPX500 mas e aí se ele romper isso aqui o que a gente pode ver as bolsas caindo e provavelmente se isso acontecer o que a gente vai ver esses títulos públicos aqui dos Estados Unidos crescerem mais ainda esse aqui tem pouco coisa histórica por isso que eu tenho esse embaixo aqui que é do mercado coisa olha só e olha aqui que a gente está falando já é o valor está vendo aqui que está 120 é o valor já é porque eles estão pagando 120 porque já incluindo os yields tá é sendo o valor de face que a gente fala mas os yields tá então olha aí a gente vê também aqui nesse nesse gráfico das do preço dos bondes em 10 anos depois que passou a crisezinha lá vamos lá 2009 aqui a crise de 2009 os títulos públicos subiram todo mundo comia das bolsas e tal você depois veio um patamar altíssimo aqui em 2016 depois os títulos caíram e a gente pode estar vendo uma retomada dos bondes dos Estados Unidos se a economia se a bolsa realmente cair seguindo aqui a gente tem aqui bolsa da Europa que a gente também vê num momento bem estranho bem fraca vou colocar aqui por exemplo a bolsa da Alemanha que é a segunda principal economia da Europa já aqui desde 2018 ela está operando no negativo se a gente for olhar de janeiro de 2018 já quase 20% aí de baixa então todo mundo com medo desse ativo já também começando aí para os títulos públicos bolsa do Japão na mesma história já também algum tempo depois que ele fez esse topinho possível de máxima histórica em outubro também caiu outras coisas para a gente ver de um modo geral aí para ter uma visão macro de mundo a gente tem aqui bolsas dos países emergentes aqui tem um peso bem grande da China mas a gente vê também que desde janeiro de 2018 em queda títulos públicos dos países emergentes também em queda as pessoas não compram tanto título de emergente quanto dos Estados Unidos por exemplo aqui tem também que é uma coisa legal da gente olhar Brasil esse aqui interessante que apesar da bolsa eu vou no Ibovespa aqui olha só a Ibovespa chegou aqui fez máxima histórica em dezembro uma semana atrás só que se a gente olhar ela em dólar ela ainda está longe da máxima histórica que a gente viu lá em 2009 então em dólar ainda tem bastante espaço para a bolsa americana desculpa a bolsa brasileira crescer então por isso que tem muita gente bem confiante na bolsa brasileira por fim para arrematar aqui os indicadores só trouxe um interessante aqui também que a gente não conhece esse aqui é um índice de fundos imobiliários brasileiro que mostra um pouquinho como que essa indústria está amadurecendo e também ele deu uma quedinha lá com a num período de 2018 mas já voltando a subir aí desde a época da eleição e esse aqui também é um fundo imobiliário dos Estados Unidos que também tem gente que acompanha um fundo desses rates que são os fundos imobiliários norte-americanos tá bom vou trazer um último bônus então era isso que eu queria te mostrar como que um trader no final dos contos todo mundo está falando de curva de juros curva de juros mas o que que um trader mesmo de título estou olhando de bonde estou olhando é isso aqui tá é importante você entender olha o preço do título público tá e como brinde eu vou trazer por fim aqui uma ferramenta isso aqui é do nosso famoso tesouro direto do Brasil tá esse aqui é um um site bem legal chama tdchars.info e ele está mostrando aqui você pode selecionar os diversos tipos de título público que tem no Brasil se você tiver dúvida você pode jogar lá no Google tipos de tesouro direto que você vai ver aqui ó cada um dos títulos que tem mas o que está marcado ali o que vem para o padrão só para você entender é esse aqui ó é o tesouro IPCA mais tá que ele ele remunera a taxa de juros ele remunera a inflação mais um yieldzinho mas o que eu queria mostrar para você como é com essa aula de hoje aqui você já é capaz de entender esse gráfico aqui que a primeira vista talvez antes de começar essa aula você não ia conseguir entender eu vou passar por tudo que a gente falou aqui hoje e você entender esse gráficozinho aqui e talvez até passasse a um investidor de tesouro direto aí vamos lá então aqui você tem um monte de linha aqui primeiro você tem esses aqui ó ah primeiro só falando o título o nome aqui o NTNB principal o NTNB é igual mostrei aqui ó olha aqui ó NTNB principal e NTNB principal 45 significa que ele vai vencer lá em 2045 então é esse aqui ó tesouro IPCA mais 2045 é desse título que nós estamos falando tá esse aqui está tudo lá no site do tesouro direto você entrar lá hoje você vai ver isso aqui ó vou até atualizar essa coisa que estava aberta antes a gente falou lá 2045 olha só o preço unitário 834 o que que é isso aqui 834 é todo título o valor de face dele é mil olha que interessante isso então o valor esse valor de 834 aqui já é esse valor levando em consideração por quanto que ele está sendo negociado por todas as pessoas tá certo é olha só o 2045 2035 aqui tá dando tá com um um yield igual aqui ó nos dois tá é mas o que que vamos voltar lá pra gente entender o gráfico e poder encerrar aqui sem delongar demais então a gente tem que ó taxa de compra taxa de venda preço de compra e preço de venda então primeiro eu vou apagar essas de taxa de compra e taxa de venda pra gente entender aqui é esses aqui e esse MME20 e MME20 nada mais é do que uma média móvel a gente já explicou esse indicador também ó vou apagar ele ali pra você ver que é só a média dos preços pra você dar uma suavizada nos preços pra você ele pega a média dos 20 dias pra trás pra dar uma suavizada então a gente pode apagar a média e apagar a média então entendendo aqui ó vamos lá preço de compra e preço de venda você vai ver que eles estão sempre andando junto porque você tem um spreadzinho você olha só vamos lá vamos voltar lá no tesouro direto ó olha o preço de compra dele aqui ó preço unitário 834,20 é exatamente o preço que a gente vai ver aqui ó é assim é exatamente não era pra ser né aquele não tá totalmente atualizado aqui tá de 6 de dezembro o gráfico mas enfim é é esse valor de compra mas você tem um spread porque você compra e você tem o você vende ele no mercado secundário então você tem essa diferençazinha aí entre o valor de compra e o valor de venda mas nós estamos falando aí de uns 20 reais aqui tá então pra poder analisar a gente pode tirar o preço de venda da história aqui porque a gente já vê que eles estão sempre um do lado do outro e tem um spread a gente pode deixar a média se a gente quiser a média é só uma suavização mas vamos tirar e aqui a gente tem a taxa de compra e taxa de venda mesma coisa a gente deixar os dois a gente vai ver que eles andam sempre juntos vou tirar as médias também pra ficar mais fácil da gente ver mas tem um spreadzinho aí então eu posso apagar vou deixar só a taxa de compra e o preço de compra e vou tirar a média e a gente vai ver aquilo claramente que a gente falou lá olha só quando a taxa que é o yield sobe o preço desce quando a taxa que é o azulzinho desce o preço do título sobe então o que a gente pode deduzir aqui por exemplo olhando pra esse aqui que os investidores que estão olhando pra esse título lá que é de 2045 que vende é um título longo né vamos lá fazer uma calculada 2045 menos 2019 nós estamos falando de um título de mais ou menos 25 anos 26 anos o título o bonde tá subindo e o yield tá descendo então o que a gente viu a hora que a gente tava vendo lá a curva de juros dos Estados Unidos o yield do longo prazo descendo significa que tá todo mundo imaginando que no longo prazo o juro vai talvez descer tá que então o que que serve esse gráfico aqui pra você como investidor pra você analisar os outros e também pra você entender que você pode tem muita gente a pessoa que o investidor que compra tesouro direto e tal a pessoa entra muitas vezes olhando esse ah qual que é a taxa que o banco central tá pagando e tal mas o preço do título ele já incorpora isso tudo e muito provavelmente a pessoa vai vender o título antes do vencimento dele então quem especula com com bond ou com tesouro ele olha isso aqui ele tá olhando o preço do título tem gente que fala de preço turbinado tem gente que vende curso aqui no Brasil como ganha o turbinado com tesouro direto o que que é é você comprar o tesouro direto um título quando ele tá com esse valor aqui tá e vender e sair quando ele tá aqui antes dele maturar você tá comprando um título que o banco que ele vai o banco central vai tá te pagando o yield só lá em 2045 mas você compra ele aqui em 2018 e vende um mês depois ou dois meses depois e tem esse lucro aqui nesse título tá certo então com isso eu encerro eu encerro mais essa aula mais uma vez um pouquinho maior peço desculpa foi meia hora a mais do que eu planejava mas espero que você tenha gostado tem te dado uma boa base de macroeconomia pra você entender todos como que o banco central funciona o que que é um por que que ele aumenta a taxa de juros por que que diminui como que isso influencia nos títulos públicos né vale comentar que o o o o banco central ele influencia aqui ó ele consegue influenciar no comecinho dessa taxa da curva de juros e o resto é guiado por oferta e demanda no mercado e por expectativa tá espero que você tenha gostado disso tudo tô mostrando nosso e-mail aqui porque se tiver ficado alguma dúvida você pode mandar pra gente terei prazer em esclarecer ou de trazer nas próximas aulas tá certo mais uma vez agradeço você por chegar até aqui peço desculpa agradeço também a TICMIL pelo convite um forte abraço pra você e até a próxima aula a TICMIL a TICMIL a TICMIL e até a próxima aula a TICMIL a TICMIL a TICMIL